Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo neste canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a coleção Shine da Mariana Saad com a Oceane, uma coleção aí que foi especial, pensada para o carnaval. Mas antes de começar esse vídeo, aproveita, já deixa teu like. Se tu não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo que subir por aqui, galera. Agora se vocês estão curiosos e curiosas, let's go! Então vamos lá, meninas, eu comprei essa coleção completa, a paleta de sombras, o iluminador e as quatro sombras líquidas Shining Glow, certo? Hoje eu não vou estar mostrando as sombras líquidas porque eu quero fazer um vídeo separadamente. Esse vídeo não é um vídeo de primeiras impressões dessa paleta. Antes de eu trazer aqui, gente, eu testei, então eu posso falar com propriedade pra vocês, mas já adiantando assim que essa coleção tá pica das galáxias. Principalmente, gente, essa paleta de sombras, tá certo? Então eu vou deixar passando a apresentação, das embalagens, tá? Os valores e o swatch e os tutorial. E no finalzinho eu venho dando a minha opinião desses produtos que eu estou falando hoje, certo? Relembrando que eu vou fazer um vídeo especial só das sombras líquidas Shining Glow, tá certo? Então vamos lá. Eu começo mostrando a embalagem da paleta de sombras, a Letty Shine, da Mariana Saad, By Oceane, ela tem esse tom de rose gold, é uma paleta belíssima, atrás vem com todas as informações impressas na capinha, essa é a capinha, tá, gente? Que ela não toma muito espaço, então é muito legal pra você botar na sua bolsa pra viagem também e ela sai assim nesse sistema. Aí vem a mesma coisa da capinha, atrás vem com as informações impressas, a mesma coisa, seis sombras cintilantes fabricada na China, a validade é de três anos a partir da data de fabricação e não é testada em animal, tá? Vem com o plastiquinho protegendo as sombras, olha só, seis sombras, vem com o espelho, vem com esses dois ímãs na lateral, esse sistema que trava a paleta na hora de abrir e fechar, olha só, são seis cores belíssimas, texturizada, mousse, cintilante, eles falam que só são cintilantes, só que não, são texturas diferenciadas nessa paleta, e aí eu começo fazendo o swatch com a Venus, com a Moon e com a Mars. E aí eu começo fazendo esse primeiro swatch da Venus, linda, ela é mais texturizada, flocadinha, e a outra é a Moon. Essas duas aí são mais sombras topper, tá, mas elas têm uma pigmentação surreal. Essa Mars nem se fala, a textura dela é mais mousse, pó, super cremosa, cremosa, a outra já é a Lotus, a Sunshine e a Neptune, gente, a Lotus também é super cremosa, tem uma textura parecida muito com a da Mars, só que essa ela é mais cremosa ainda, ela parece mais mousse ainda, gente. Essa outra já é a Sunshine, essa é mais cintilante mesmo, tá? E a Neptune também, ela é mais cintilante. E ela tem um fundo mais azulado, é um azul anil, aliás, azulado não, arrocheado, ela é um azul com fundo arrocheado com micros brilhinhos azulado, gente. Muito bonita mesmo, tá? Olha só, essas duas primeiras aí, elas parecem com a paleta de Game of Thrones, as transformadoras, é uma sombrança mais top. Essa daí tem uns brilhinhos dourados com fundo esverdeado, então ela furta a cor, ela não é branquinha, sabe? Uma hora ela é dourada, uma hora ela tem um toque esverdeada. E a Neptune, gente, que é esse tom de azul, ela tem uns brilhinhos azulado, tá? E o fundo arrocheado quando você esfuma. Achei muito bonita essas sombras, as texturas realmente são diferenciadas. Não é igual a Twelve Shades, que é mais cintilante. Agora a gente vai pro Skin Shiny, que é o pó iluminador, que ele é super refinado, ele é muito delicadinho no rosto, não enfatiza. Essa embalagem tá linda, muito bonita a embalagem da caixinha, a embalagem mesmo vem com um plastiquinho protegendo. Esse é esse tom de rose gold, ao mesmo tempo tem um fundo um pouco alaranjado, tem partículas de brilhos dourados, sabe? Assim, bem pequenininha. Eu gostei muito, assim, desse iluminador. Ele é muito refinado mesmo, eu adorei. Ele é delicado, eu não achei ele tão pá, assim, só quando você molha, joga uma bruminha e ele fica mais intenso. Mas eu achei ele muito delicado, dá esse efeito molhado, assim como as sombras, esse efeito mais molhado, sabe? E esse é o primeiro look. Aí, gente, eu só delimitei com essa canetinha da Benefit, a minha sobrancelha, mas eu não coloquei primer, eu não apliquei corretivo nessa região. Eu venho com a sombra mass, que tem esse tom de cobre. Esfumando, ela fica com um toque mais alaranjado. Intensificando ela, ela fica mais cobre. Depende do que tu quer. Então, eu só apliquei ali mesmo com o dedo. E depois eu peguei a ajuda de um pincel, só pra pegar nos cantinhos mais menores ali, onde eu não consigo chegar com essa unha que tá grande. E mesmo assim, com esse pincel de cerveja sintética, esfumou super rápido. Lembrando que não tem primer nem corretivo. Eu só delimitei minha sobrancelha ali mesmo, bem rente dela, tá, gente? Olha só como a bicha é pigmentada. O mérito vai pra paleta, pras sombras mesmo, porque realmente ela é mega pigmentada, gente. Eu não levei três minutos pra fazer essa maquiagem. Ela é muito cremosa, muito cremosa. Se você tem uma pálpebra gorda, tem que ter cuidado. Aplica um pouquinho pra ela não acumular, tá? Eu peguei a Vênus, que é uma sombra mais topa e mais flocadinha, mas mesmo assim, ela é super pigmentada. E apliquei ali no meio da pálpebra pra ser uma pálpebra luz, digamos assim, tá? E ficou mega brilhosa. Olha como é fácil, gente. Nada, particularmente, eu fiz aí. Só apliquei com o dedo, vim com a Vênus. E dei um jeitinho ali com o lenço abaixo. Dei uma esfumadinha ali nas bordas, nas laterais. Pra não ficar marcado. Venho com a Lotus, aplico ali, rente, a minha linha d'água. E dou uma esfumada pra dar um toque de cor, porque eu quis explorar bastante a paleta de sombras. A paleta de sombra, tá, gente? Apesar de ser seis cores, você consegue fazer vários lookinhos diferentes. Aí, peguei essa sombra Moon, apliquei no pontinho lacrimal. Olha como dá uma iluminada, dá um toque dourado, esverdeado. Ai, ficou linda! Apliquei no arco da sobrancelha também. E esse foi o resultado, gente. Eu gostei muito. As sombras, assim, tem alta performance mesmo. A pigmentação tem uma durabilidade muito boa. Eu fui pro cinema com esse olho, gente. E fui mesmo. Assisti aves de rapina. E olha que durou muito mesmo. Botei quase meia-noite, tava lá. Apliquei de manhã essa sombra. E quase meia-noite eu tava com a pálpebra intacta. Agora, a segunda make é com o tom azul, que é esse tom maravilhoso. A Neptune. Acho que eu espero que eu esteja falando certo. Uma paleta inspirada nas galáxias. Minha pálpebra também não tava selada, não tinha corretivo. Era só a pálpebra mesmo, tá, gente? Porém, depois que você vai tirar, remover, sua pálpebra fica manchada. Ela fica colorida. Mas pra mim não é problema. O importante é que ela pigmente, tá? Depois eu peguei a ajuda também de um pincel e fui esfumando ela. No outro lado, eu também fiz... Não apliquei com o dedo, já fui direto com o pincel. Só pra vocês terem ideia. Um lado com o dedo, um lado com o pincel também. Entrega super fácil. Tanto com o pincel, desde que ele tenha umas cerdas firmes e sintéticas, pra poder grudar essas sombras, né? Agarrar, porque senão se for um pincel de cerdas naturais, não vai agarrar sombra. Essas cintilantes. Então, essa daí agarrou super rápido e a intensidade é surreal. Peguei novamente a Moon e apliquei ali no meio da pálpebra pra fazer um ponto de luz. No meio dela. Ficou super bonita também, gente. Basicamente, não fiz nada. Pra vocês terem ideia, gente. Olha isso, tá? O nível de gringa, essa paleta de sombras. Apliquei a Moon novamente ali no arco da sobrancelha, já que é carnaval. Ai, gente, fiz vários lookinhos. Aí, venho com a Sunshine e aplico ali na linha d'água, abaixo da linha d'água, esfumo ela e ficou super pigmentada, gente. A bicha é surreal. Venho com o iluminador e aplico no pontinho lacrimal também. É muito rápido, gente. Como eu falei pra vocês, eu acho que menos de dois minutos. Agora, venho com o iluminador e aplico ali. Ele é muito delicado. Ele não enfatiza as texturas, a não ser que você aplique muitas camadas, tá? Eu dou uma borrifadinha ali, dou uma molhadinha pra intensificar esse iluminador, porque eu achei bem suave. Eu não achei ele tão punk rock como falaram, não, tá? Eu achei ele bem suave. Ele dá esse efeito natural que vem de dentro pra fora. Pra esse efeito molhado que eu adoro, gente. Eu realmente amei. Espero que ela faça mais cores mesmo. E esse foi o resultado do iluminador. Fantástico pra mim. Muito bonito, muito chique. Arrasou, amiga. Eu, no geral, gostei muito. É muito pigmentada. Tem uma durabilidade muito boa também. Essa sombra azul, essa sombra transformadora. Agora a gente vai pra um terceiro look. Agora a gente vai com a Lotus. A Lotus é mega cremosa. Ela é mais cremosa do que a más. Ela tem esse estilo de mousse. E se tu tem uma pálpebra gordinha, aplica um primer, tá? Pra ela não ficar acumulando. E ela tem muita pigmentação. Mas por ela ser cremosa, ela pode acumular e abrir, sabe? Em alguns pontos. Então, eu quando não usei com primer, ela abriu. Devido a minha pálpebra ser gordinha. Mas mesmo assim, quando eu aplico pouca sombra, ficou ok. Assim, não acumulou, tá, gente? Eu apliquei a Sunshine ali, do canto interno até o meio da pálpebra. Basicamente, não tinha primer, não tinha nada, gente. Tô fazendo sem primer, sem nada. Só a última que eu vou fazer com corretivo e a pálpebra selada. Tá? Mas eu quis fazer sem nada, só pra mostrar que a bicha é pigmentada. Peguei o iluminador e apliquei no arco da sobrancelha. Dei uma espumadinha de leve. Peguei a Lotus, apliquei abaixo da linha d'água novamente. E é isso, gente. Olha só. A bicha é surreal, gente. Essa paleta é linda demais. Venho com a Vênus, aplico ali no pontinho lacrimal, sabe? Apesar dela ser seis sombras aqui, gente, você consegue criar vários looks. E você pode usar uma sombra por vez. Fica lindo o look monocromático. Peguei a Moon, apliquei ali de encontro com a Sunshine. Só pra dar um pontinho de luxo também. Achei que ficou linda essa maquiagem. Esse rosinha. Você pode misturar todas as cores também numa só make. Peguei a Moon novamente, gente. Só pra usar ela como iluminador. Achei que ficou linda. E ela ficou muito brilhosa no meu colo. Se vocês observarem na entrada do vídeo, ele tá brilhando com essa sombra. Porque brilha mais do que o iluminador. E esse foi o resultado. Agora a gente vai pra última make. Porque eu quis mostrar as sombras transformadoras em ação, tá? Essas sombras taupe. E elas são super pigmentadas, gente. Olha isso. A sombra... Eu usei azul porque eu amo azul. Olha, eu venho com a Moon. Aplico ela ali, ó. No canto interno. Até o meio da pálpebra. Olha isso. Como ela é mega pigmentada. Não é porque ela é uma sombra brilhosa, mais delicada. Que ela não seja intensa, se você não quiser. Sabe? E eu fui só depositando. Da mesma forma, eu peguei ali a sombra azul. A Neptune, gente. Fui colocando ela ali, delicadamente ali. E fui já acertando ali mais um olhinho agateado, sabe? E fui dando aquela puxadinha. Que é o estilo que eu mais gosto. Concentrei ali com o pincel. Se você não quiser aplicar com o dedo, pode aplicar com o dedo diretamente. E agora sim eu venho com a Venus na parte que tava mais limpa ali também. E apliquei de encontro com a Moon e a Neptune, gente. Olha isso. As bichas são mega pigmentadas. Eu achei que ficou linda. Essa maquiagem, pessoalmente, ficou surreal, gente. Ficou linda. Dei uma esfumadinha nas bordinhas ali. Só pra não ficar muito marcada. Mas ficou bonita essa maquiagem. Eu achei que ficou mais bonita do que no vídeo, pessoalmente. Eu amei, de verdade. Fiz um delineadinho ali com a canetinha da Mário Maria. Foi mega fácil. Olha isso, gente. E você pode usar de várias formas, gente. Eu realmente amei, amei. Gostei muito de usar essa azul sozinha. Essa lotus sozinha. Essa amarelinha sunshine também fica linda sozinha. Ai, fica riqueza. Fica cara da riqueza. Agora eu venho com a safira, com a sombra líquida. Eu nem ia usar, gente. Eu só usei porque eu queria mesmo. Achei que ia ficar legal ali no... Abaixo ali da linha d'água. Em junção com a Neptune, com a azul. Olha, e ela ficou mais azul, tá? Mas esfumando nas bordinhas, ela fica mais... Com fundo arrocheado. Então, se você concentra, ela fica mais azul. Se você esfuma, ela fica mais arrocheada. E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente explorei vários looks com essa paleta, gente. E ainda a gente pode explorar com as outras metálicas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos para minhas considerações finais. E aí, meninas? O que vocês acharam dessa coleção? Vão investir ou não? Deixa eu saber aqui nos comentários abaixo. O que vocês acharam também? Bom, gente, eu vou falar da minha experiência com essa paleta, com essa coleção, tá? Principalmente da paleta de sombras e do iluminador. As outras... Fica por um próximo vídeo. Eu amei a paleta de sombras. Realmente, é o meu xodó dessa coleção. Tô, assim, maravilhada. A embalagem tá muito bonita, gente. Tá muito bonita. A embalagem do iluminador também tá fantástica. Assim, cara de gringa essa coleção. Realmente, ela arrasou. O espelho maravilhoso. Você sente que a embalagem tá super resistente. Você vê que não é uma coisinha. O plastiquinho que vem protegendo as sombras também. São seis sombras, mas você consegue criar vários looks diferentes. Você pode usar uma sombra por vez e criar um look, assim, monocromático que fica linda, sabe? Principalmente a Lotus, a Sunshine, a Neptune, a Mars. E até mesmo essas aqui que são mais texturizadas. A Venus e a Moon. Gente, ambas sombras aqui têm muita pigmentação. Eles falam aqui que são seis sombras cintilantes. Só que não, né? Por exemplo, vamos lá. Começar com essas duas primeiras. A Venus e a Moon, elas são mais texturizadas. São sombras, assim, como um top coat, sabe? Sombras transformadoras, que fica linda. Adiciona um brilhinho extra. Eu acho elas muito parecidas, assim, com a paletinha de Game of Thrones. Ai, meu Deus, ia derrubando a paleta aqui. Credo. Que é essa daqui da Radhome. Tá? A textura é muito parecida com o Interfell em questão de textura, tá? Desse mesmo jeitinho aqui. Deixa eu focar a câmera aqui pra vocês observarem, tá? Essa daqui é de Game of Thrones. Essas duas aqui, ó. Só que muda é a tonalidade. Que essa daqui é mais puxada pro dourado e essa daqui é mais pro rosê. Mas a textura, particularmente, agora é a de Game of Thrones. É a mesma, sabe? Elas são bem texturizadas. Basicamente é a mesma coisa. Essa outra aqui, o que muda é a cor. A de Winterfell também é com a Venus. Aí eu fiquei besta. São muito parecidas com as sombras transformadoras. Então você pode até transformar as suas sombras que você tem aqui, gente. Por cima da azul, por cima da amarelinha, pela Mars. Então você consegue ter uma infinidade de cores, tá? Além de mesclar e usar uma por vez, você pode também transformar as outras sombras. E as duas outras aqui, gente, a Mars e a Lotus, elas são sombras cremosas que dão um efeito molhado. E uma textura me lembra um pouco de mousse, tá? Essa até aqui, essa Lotus aqui até encolhe um pouquinho, sabe? Ela vai diminuindo aqui, mas pela textura que ela tem. Ela é mais mousse do que essa daqui, mas super cremosa. Todas são cremosas, tá? Mas essas duas aqui, fora de série, são extremamente cremosas com esse efeito molhado. Por elas serem muito cremosas, é interessante que você use um prime, não por causa da pigmentação, que seja pouca. E sim pela cremosidade, porque pode acumular se você tem uma pálpebra gorda, se você tem uma pálpebra já enrugada. Então é bom você colocar um prime só mesmo pra essa sombra não se mover, pra não abrir buraco, tá? Mas se você aplicar pouquinho, essa cremosidade não vai ficar abrindo buraco. Mas é só uma dica, porque as pessoas como eu, que tem uma pálpebra gordinha, pode acontecer isso. Já essas duas aqui, gente, elas realmente são cintilantes. Essa daqui, ela é meia dourada, é mais um amarelo, né? Ela não chega a ser dourada. Essa aqui que já é o mais dourado. Essa é um amarelo, quase puxando ali pro dourado. E essa outra aqui é um azul com fundo arrocheado, tá? E ela tem micros brilhinhos assim, que eu mostrei aí no swatch, com certeza azulado mesmo. Esse azul aqui, como se fosse da minha blusa, é muito bonita mesmo. Quando você espuma, aí aparece esse fundo mais roxo. Quando você concentra mais sombra, aí ela fica mais azul. É uma paleta que vai complementar muito bem com as outras que ela já lançou. Com a Twelve Shades, com a Nine Shades, que já tem cores base, principalmente a Nine Shades, né? Que tem o preto, tem os marronzinhos de transição e tudo mais. Vai complementar muito bem mesmo. E se você não tem essas outras duas, com outras basiquinhas que você tenha. E são coloridos super bonitos. Só que lembrando, gente, que só são sombres cintilantes, né? Então você tem que gostar dessas tonalidades. E tem que gostar dessas texturas diferenciadas também, tá certo? De uma forma geral, gente, a paleta é muito boa. A pigmenta muito bem, espuma muito bem. Elas se mesclam muito bem uma na outra também. Uma sombra por vez, ela te dá profundidade, porque são extremamente vibrantes as cores que tem aqui. Mas ainda assim sofisticadas. Não vão se perder uma na outra. São sombras assim, encorpadas. Gostei muito. É muita entrega de cor. Se você quiser um look mais leve, né? Uma sombra mais leve, é só aplicar de pouquinho. Você espuma facilmente com o dedo. Você espuma facilmente com o pincel. Desde que seja de cerdas sintéticas, pra poder espalhar bem ali, dar uma espumada. Porque o pincel de cerdas naturais vai ficar mais difícil de agarrar essa sombra, né? Pra você intensificá-las na pálpebra, tá? Agora, se for só pra dar uma espumadinha com o pincel de cerdas naturais, você consegue tranquilamente. Mas só pra intensificar é melhor um pincel de cerdas mais firme. E eu gosto muito. Realmente, é uma paleta que vale a pena. E pra quem gosta desse estilo também. Vale muito a pena. Pra mim, valeu super o investimento. O iluminador também é o meu favorito. Achei muito parecido com o Too Glow, da Ruby Rose. Ela diz que é uma fórmula, assim, diferenciada. Mas eu não achei tão diferenciada assim. Eu acho realmente parecida com o da Ruby Rose. Olhando os ingredientes, achei muito parecido. Só que as cores são diferentes. Gente, esse aqui, ele é mais rose gold. E o que eu tenho, esse outro, ele é mais douradinho. Mas olha só, ele é lindo. É super refinado. Colocando assim, ele fica intenso. Mas ele é delicado. Ele não é muito extravagante. A não ser que você construa camadas ou deixe molhadinho. Aí que vai ficar bem pá, sabe? Mas fora isso, eu acho que ele é muito delicado. Faz parte aí do meu estilo. Eu gostei muito, com certeza. Vai ser um dos iluminadores, assim, favoritaço do próximo ano. Olha assim, ó. O da Ruby Rose. E o da Ruby Rose, ele chega a ser até mais refinado do que o da Mariana Saad. O da Mariana Saad tem um pouquinho mais de brilhos. De brilhinhos, tá? Então, ele brilha um pouquinho mais do que o da Ruby Rose. Dessa linha aqui, Too Glow, que eu amo muito. Então, ele não enfatiza textura. E fora aí que você pode mesclar no seu creme, na sua base. Porque ele é muito fininho, segundo a Mariana Saad. Eu não fiz esse teste, mas eu vou fazer. E falarei pra vocês com certeza. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou desse vídeo, mais uma vez, deixe teu like. Inscreva-se no canal. E compartilhe esse vídeo com as amigas. Tá certo, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye!